Galerinha, hoje um vídeo diferente. No treino de hoje, mais precisamente no dia 6 de junho de 2024, nós recebemos dois atletas quenianos e um treinador e empresário que é da Etiópia, lá no nosso local de treino no Parque Ibirapuera. Eu fiz um vídeo despretensiosamente com o meu celular ali, sem equipamento, sem câmera, nem tinha levado nada pro parque, nem sabia direito como é que ia ser esse treino com eles. Gravei esse vídeo dele falando muitas coisas bacanas e decidi compartilhar com vocês. Acho que ele e o Ademir Paulino falaram coisas tão bacanas que seria um pecado guardar isso só na minha galeria, sem que vocês tivessem a possibilidade de ouvir também. Então já vou pedindo desculpas logo de cara ali pela qualidade da imagem e do áudio não serem o ideal, ou adequadas o suficiente para os nossos ouvidos seletivos aí, mas dá pra entender a mensagem, dá pra ver bem direitinho o vídeo, tá bem bacana ali. Eu tentei ajustar o melhor possível o áudio e a imagem pra ficar numa qualidade bacana, mas o que importa realmente é a mensagem. Então já aproveita pra se inscrever no canal aqui, seguir a gente e deixar o like no vídeo, isso vai ajudar bastante se você tá curtindo nosso conteúdo principalmente, vai ajudar a chegar a outras pessoas bacanas também. E hoje eu já vou começar diretão depois da vinheta. Primeirão ali, quem é o Paulo Rodrigues? O Paulo, ele tem um trabalho muito bonito em Addis Abeba, ele, além de ter um trabalho social com as crianças, ele tem também esse trabalho com os atletas, ele é empresário, então ele traz os atletas não só do Quênia, mas da Etiópia e dos países que estão ali, né, Eritreia, Somália, hoje ele trabalha com um grupo da Somália que tem três atletas que vão estar nas Olimpíadas, eles são somales, só que a Somália, pra quem sabe um pouquinho, sabe que tá muito confuso lá, né Paulo, pra falar o mínimo. E aí os atletas são todos naturalizados, de outros países, né Paulo? Estados Unidos, Bélgica, Suécia, Catar, Suíça. E como é que funciona ali a mentalidade de um atleta etíope? Uma das coisas pra mim que mais impressionou, a gente sabe que é um lugar pobre, que tem um outro modo de vida, mas a mentalidade do etíope, né, é muito parecida com o do queniano, mas essa mentalidade de fazer o que tem que ser feito, né? Fala um pouquinho pra gente disso, Paulo. Na verdade o atleta, o corredor etíope, né, ele faz parte da corrida, é a profissão dele. E aí por não ter tantas opções como a gente tem, a opção mesmo de mudança de vida, mudança de realidade de vida, é a corrida, então assim, ele tem que, se ele vem pra corrida, ele vem pra correr e pra ganhar. Não tá vindo, fomentou participar, pra poder estar vindo no campo, porque é a profissão, é o que ele traz o sustento pra família dele, pra casa dele, pros filhos deles, então realmente é algo muito sério. E aí o atleta quando vai pro treinamento, né, normalmente os atletas eles não têm uma planilha de treino. Então chegou aqui e tal, o treinador tá aqui, é o que o treinador mandou fazer, ele vai saber o treino, quando ele termina o final do treino. Tipo assim, ah, não, é pra fazer 25 tiros, com a ciência. Então vai colocar ele pra rodar na pista ali, depois que terminou, pronto, terminou, beleza. E aí não tem nenhuma reclamação, não tem nenhuma duração, é chegar, é pra fazer, é o que ele tem que fazer e pronto. Sempre confiando que o treinador que tá ali, tá pra oferecer o melhor pra ele, e pra desenvolver o potencial dele. Isso. É, essa engrenagem é muito, eu não sei se vocês entenderam o que ele falou, né, que a galera chega, não sabe qual que é o treino, começa a treinar, vai fazendo, vai fazendo, o treinador tá ali olhando e fala, ó, para você, você continua. Então é uma coisa assim, eu perguntei pros caras, meu, mas como que você vai lá e não sabe? Ah, não, essa engrenagem funciona muito bem, porque ele fala, não, o treinador sabe o que é o melhor pra mim. E eu vou lá e vou fazer a minha parte, né? Nós aqui já estamos bastante acostumados a ouvir falar sobre os atletas quenianos, tem muita informação, inclusive, sobre isso. E qual é a principal diferença entre trabalhar no Quênia e na Etiópia? Uma coisa muito louca, Paulo, porque assim, no Quênia, é uma tribo só, são os Calentis, é uma só. E na Etiópia, é aquela coisa, né, todas as tribos misturadas, cada um com uma cultura, cada um falando uma língua, cara, isso é muito louco. Na Etiópia, ela tem cinco tribos, oficiais, né, que é o único país da África que foi colonizado, então ela mantém, cada tribo mantém a sua língua, a sua cultura, sua dança, a sua comida. Então, são 85 nações, né, dentro de um país. Juntamente com o que na África em si, são mais de 3.600 tribos na África, né, só que divididos em 54 países. E a Etiópia foi a única que se manteve sem ser colonizada, então aí você consegue identificar essas culturas, e estendo, né, a corrida que começou a desenvolver depois do Alberto Quila, que ganhou a Maratona de Roma, né, veio descalço em 64. A partir dali começou a fugir essa onda de atratos africanos que começaram a vir, a desenvolver, né, e aparecer, né, na corrida. Mas só que eles, desde muito antes, se você for olhar, se você falar em contextos bíblicos ou até mesmo contextos históricos, os etíopes ali, eles sempre tiveram essa característica de resistência. A gente tem na Bíblia, né, que um etíope, ele foi levar uma mensagem com o rei Davi, ele correu para poder levar essa mensagem. Então, assim, a natureza deles já de séculos atrás, né, e se você for olhar entre os egípcios, eles eram os mercenários, os que o exército egípcio vinha dos etíopes para poder guerrear em lugares distantes. Então, assim, algo natural deles, isso já tem passado por muito tempo já. E hoje, né, isso está na cultura deles, que é uma coisa que traz, que movimenta a economia. A corrida hoje, ela faz parte da economia do país. Os atratos realmente são uma área, uma profissão que é como no Brasil a gente tem o futebol, né, que há 30 anos atrás, cada criança, cada jovem era o meio que tinha mais de poder conseguir, assim, mudar de vida. Lá também a corrida é esse mesmo sistema, o que gera essa mudança, essa transformação. Muitos ali saem, né, do interior, saem ali da... Grande parte, 80% da população é agrícola, né, é uma agricultura familiar. E aí, para sair desse contexto, a corrida é uma opção. Ele começa ali com seus 12, 13 anos, que é na escola, e depois aí sai do interior, vem para a cidade, encontra ali um grupo de corrida, e aí a partir daí vai buscar, né, um meio para poder sair fora do país para competir em algum lugar. Como é que os atletas da Etiópia lidam com o desconforto, aquele tal ali do treino acima da zona de conforto, para evoluir, para melhorar e para conseguir resultados melhores? Tanto os quenianos, né, os quenianos, como os etíopes, eu até comentei com a galera, muitas vezes a gente perguntava para eles assim, ah, o que você pensa no meio da corrida, aquele nível de desconforto, e muitas vezes a galera não entendia a pergunta. Tipo, desconforto, como assim, né, aquela... Então, isso é uma diferença cultural muito grande. Eu acho que não é só por conta dessa que eles não têm opção, é uma coisa do estilo de vida, natural. Fala um pouco disso, principalmente dos etíopes, né, cara? A galera não reclama, pessoal. Eles estão morrendo ali, fazendo exercício, o cara não abre a boca, não fala... Não reclama. É que o povo, na verdade, é um povo forte. É um povo forte. O Demir pode experimentar, pode ver um pouquinho, né, a vida não é fácil lá. E se você viver para reclamar, você não vai viver. É difícil. Então, não tem esse ponto. Ah, tá cansado, tá doendo, tá... Não existe isso. Eles são fortes, tem que ser fortes. Você quer viver, você tem que ser forte. Não tem como você ser alguém... Tem que encarar. Isso é a vida, e assim que eu tenho que encarar, e vamos lá. E o treino é a mesma coisa, porque o treino, esse é o treino, tem que fazer, e ponto. Não tem... Não tem uma desculpa, né, porque, tanto no Etiópia, quanto no Tênia, é um povo muito resistente, né, são gratos, são gratos pelo que tem. Eles têm muito pouco, com pouco que tem. Você sempre vê ali uma alegria grande, né, você vê pessoas sempre, tanto por tempo, você vai à casa de uma pessoa, o que ela tem ali, ela vai te oferecer, o que ela tem, ela vai te receber, você vê bem, né, e sempre grato, sempre alegre, e isso tudo, né, eu acho que essa gratidão, esse contexto de vida, né, esse formato de viver uma vida mais sofrida, mas são gratos por ter a vida, entende? E nessa gratidão, eles encaram o que vem à frente, eles estão encarando, então, não tem desculpa. Como é que funciona esse seu trabalho de intercâmbio com os atletas da região da Etiópia, aqui no Brasil? Então, eu sou, comecei o ar-atleta, tenho corrido dos 15 anos até os 20 anos, e depois eu parti para a área social, trabalhando tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil e outros países. E em 2013, né, sendo corredor, que eu sou de todos nós, conheci um pouquinho a realidade dos atletas ali, né, eu viajei para lá, ali eu me deparei com a realidade dos atletas da Etiópia, dos atletas ali, comecei a desenvolver um projeto com alguns atletas, atletas ainda não profissionais, treinando, preparando eles, e comecei a ter aí, eles, né, pediram essa oportunidade de poder trazê-los para os atletas do Copetíbulo. Nos seus primeiros grupos, em 2013, não tivemos muitos resultados, depois fomos indo, conseguindo, em 2014, até que em 2016, o primeiro atleta meu, ele ganhou assim, se estivesse. E aí, depois fomos, aí o pessoal falou assim, mas foi uma, que a gente, né, na época, eles só queriam nos dar nem inscrição da prova, aí, me deram inscrição, coloquei o atleta, o atleta que foi lá, ganhou a prova, se estivesse. Aí, ah, não, foi uma zebra, só que aí depois foi 2017, ganhamos de novo, 2018, ganhamos de novo, graças a Deus, aí 2021, aí ganhamos novamente, e aí, com isso também, aí fomos entrando várias provas, meia do Rio, maratona do Rio, maratona de Manaus, corrida de Cuiabá, então as principais provas do Brasil, a gente, nossos atletas, eles foram campeões, né, recorde nas 10 milhas garotos, e várias outras provas, então o que acontece, aí com isso, né, a gente gera essa oportunidade, deles virem, né, deles competirem, alguns esses ficam aqui em um período, um período de tempo, dois meses, dois meses, né, ficam aqui, retornam para o seu país, trazem outros. E como é que funciona a adaptação dos atletas que saem desses países ali para vir para o Brasil correr? Então, para, assim, tem um pouquinho de dificuldade na questão da alimentação, mas a dificuldade maior, muitos desses, dos atletas que eu trago, eles vêm de interior, do interior, então, aí, muitos aí, vai ter que aprender a realidade, seja usar um fogão, seja para usar um chuveiro, entende? são coisas assim. Porque a maior parte deles não tem energia elétrica. É, porque, na grande parte, a capital, a capital, a de Sabé, como eu conto, também, é excelente, tem que ter isso em conta de tudo, mas os atletas que a gente traz, grande parte desses atletas, em potencial, eles vêm do interior, do interior de alguma tribo, entende? assim, então, eles têm, aí, primeiramente, a gente tem que trabalhar também esse choque cultural, né? A realidade nossa também, no Brasil, esse choque que a gente vai ter com o brasileiro, a nossa cultura, a nossa forma de viver, né? É muito diferente da forma de viver deles. Então, desde lá, eu já começo a fazer essa preparação. Tem um atleta meu, que já veio no Brasil várias vezes, a gente vai fazendo essa, lapidando ele, Trazendo um pouquinho para essa realidade para o meu futuro. E aí, chegando aqui, algo que evita muito choque, é porque os meus atletas, eles vêm, eles convivem com a minha família. Então, isso diminui o pouco desse impacto. porque eles, né? É um... Um lar, uma família... E a cultura deles é uma cultura mais familiar, São tribais, então são mais digitais ali um pelo outro, né? E quando a gente traz de uma família, então isso facilita muito, né? Porque está em casa, está todo mundo junto ali, participando de um evento, dia de dia, café da manhã, bolso, janta. Então, isso aí acaba que ajuda eles a culturar. E aí, esse treinamento para eles, isso aí não tem dificuldade, né? O que pega muito, muitas vezes, é o calor. Ao contrário do que muita gente pensa, né? A Etiópia, tem onde os atletas de bola, é muito frio. É muito frio, eles estão normalmente a 2.500 ou 2.700 de altitude. Então, é quando chega aqui, O calor, a umidade, isso aí é um só que muito forte para eles, Aí a gente vai fazer essa adaptação e organizando os treinos. Quais atletas da região da Etiópia são mais fáceis para trabalhar no dia a dia? O Kenia, por falar a língua inglesa, porque eu tive esse contato, então, acaba que facilita mais, você tem mais facilidade, tanto é que a gente vê mais keniano nas provas, justamente porque o Kenia fala inglês. Lá na Etiópia, não, lá você não vai encontrar um pouco que a gente vai falando na inglesa. E aí, então, acaba que o Kenia também é um país turístico, tem um tempo todo muitos turistas em si, então, aí facilita um pouco mais. Mas, quando você se apontura, quando você está no meio do povo ali, quando você está realmente amigo ali das pessoas, acho que essas barreiras se quebram, né? Os Somalis também, você viu, que é um povo muito alegre, é que a gente só vê relatos de coisas ruins dos países, mas quando você entra no meio do povo, quando você está no meio do povo e vê no povo, quando você passa a partir da família deles ali, aí você vê que é um povo alegre, é um povo hospitaleiro, é um povo que te recebe bem. Na Etiópia, eu me sinto na minha casa. Então, assim, depende de como você vai conviver, né, e partilhar, tanto partilhando um pouco de nós, brasileiros, quanto também de uma competição, né? Então, acho que essa dificuldade, acho assim, talvez o Kenia, a gente tenha essa possibilidade pela questão da língua. Os atletas de alto rendimento na Etiópia têm algum subsídio do governo ou alguma ajuda de custo para eles continuarem treinando e se dedicando exclusivamente aos treinamentos ou têm algum outro trabalho para que possa se sustentar como faziam aqui no Brasil? A corrida, né, ela se tornou algo também como... Ela ajuda o país, vamos colocar, se manter socialmente de uma forma mais tranquila, porque tem pouca chance de treino, então, assim, os clubes, né, os clubes, mesmo que os atletas de alto rendimento sejam pouca, eles têm algum subsídio do governo para poder se manter aquele clube, alguns clubes, na Etiópia, no caso, e aí acaba que isso ajuda para que se mantenha dentro desses clubes. Aí tem lá o exército, tem o clube dele, tem a empresa hidrelétrica, ela tem o clube dele, a polícia tem o clube dele, então isso ajuda muito, porque aí cada atleta, nesse processo de início, eles entram nesse clube, e aí participam nesse clube e aí ajudam a se manter, mesmo que seja um valor pequeno, mas ele é um meio de ele também ter uma sobrevivência. Só que quando ele vai para a corrida, a mentalidade dele é ser meio profissão. então, assim, ele realmente, ele se... como eu nunca falaria... ele se joga mesmo, assim, na chance da vida dele, né? Ele aposta tudo naquilo. Entende? Mesmo que o recurso seja pouco, ele vai ali, que ele vai crer que a partir dali vai precisar uma oportunidade que vai participar de uma corrida, aquela corrida uma oportunidade de nós. Qual é a sua maior dificuldade nesse trabalho que você tem desenvolvido com os atletas? Acaba que é uma vida muito difícil, né, galera? O trabalho que o Paulo faz é que ele, enfim, não precisa estar comentando isso, mas o Paulo, praticamente, ele tira dinheiro do bolso para fazer esse trabalho. Traz os atletas, chega aqui, tem que lidar com federações, federação lá, é difícil, federação aqui complica muito a entrada desses atletas, então, tem todas essas dificuldades, ele já chegou a trazer atletas para cá e não conseguiu competir, chegou aqui os atletas, pagou passagem, chegou aqui por uma burocracia, não conseguiu colocar os atletas na prova, e uma coisa é assim, a corrida é diferente de um esporte coletivo, imagina, nós todos aqui, se a gente participar de uma corrida, só um ganha, né? Só um ganha. Então, você pode fazer o seu melhor tempo, você pode estar na sua melhor condição e ter uma pessoa na sua frente. Então, a corrida tem essa coisa que é cruel, né? Porque você pode ser o melhor e mesmo naquele dia você não ganhar. Então, quem ganha é uma pessoa só. O prêmio principal está para o primeiro colocado. Então, é aquela coisa de os caras esperam o dia que a estrela brilha, que o dia que seja o dia do cara, né? Porque o estilo de vida que eles têm lá é o estilo de vida que o pouco você consegue viver. Muito pouco consegue viver. E a corrida em si, infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa cultura do patrocínio, ou seja, eu estou com ele aqui, o atleta, o terceiro colocado na Sussu West. Atleta de alto rendimento, altíssimo rendimento. Foi sexto na seletiva do Quênia e ainda não tem patrocínio. Então, assim, aí o pessoal vê assim, ah, você ganhou tal prova, ganhou essa prova, não tem nem você traz um atleta para isso, para aquilo outro. Mas, por trás ali, a gente tem que correr atrás, desenvolver, para poder manter, para poder firmar o atleta aqui. Não é barato se viajar dentro do Brasil, não é barato sair de uma cidade para outra. Muitas vezes, a gente vai, o dinheiro que ele ganhou na premiação ficou perdido na passagem, porque a gente não teve condições de entender. Então, assim, esse processo, já tive vários atletas ganhando várias provas aqui e de nomes, entende? E, assim, mesmo assim, a gente ainda faz dez anos trabalhando com isso. Vai vendo, a gente tem que romper barreiras, então, a gente está caminhando cada dia que passa, vou rompendo uma barreira aqui, outra ali, e vamos buscando realmente fazer com que possa gerar mais oportunidades. Porque cada atleta que a gente traz é uma oportunidade para uma família, muitas das vezes, para um grupo ou para uma tribo ali. Porque esses atletas, sempre quando eles vêm, quando eles retornam, eles buscam ajudar ali, aqueles que estão à sua volta. Então, assim, o impacto é muito grande, entende? Talvez as provas aqui a premiação ainda é pouco, mas o grupo que sai da conta já faz o que muda a vida de muitos ali. Então, deixa aquela sua última mensagem para quem está nos assistindo e para os atletas que estão treinando nesse momento. Vocês podem ver, a gente está aqui, nós estamos ao mesmo tempo que nós estamos em diferentes lugares, diferentes níveis sociais e diferentes países podendo aqui se relacionar, podendo aqui realmente participar junto. Então, acho que assim, sempre ser presente nesse momento de partilhar um com o outro. Cada um de vocês aqui tem sua vida, tem sua realidade, mas nesse momento aqui vocês têm essa oportunidade de estarem juntos, de estar partilhando um com o outro, da realidade do outro. Eu acho que a corrida gera tudo isso. A ETP1 Sport individual se torna coletivo, e um ajudando o outro. Acho que a competição primeiro é entre nós, é você com você mesmo, não é com o outro, e aí no mais é um ajudando o outro, sempre gosto dessa palavra, juntos nós vamos mais longe. Então, acho assim, que juntos assim, em grupo, em esse povo, vocês conseguem desenvolver muito mais, em todas as áreas. A corrida apenas, ela apenas abre portas para que você possa desenvolver várias outras áreas. Muito bom. Muito bom. Vou tirar uma foto aí.